Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, ao canal da Bela, ao canal da Vale. É mais canal da Bela do que da Vale. Princesa. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, ao canal da Vale. Olha que linda minha princesa, mamãe tá tentando fazer penteados na cabelo da Bela, porque agora que tá começando dá pra arrumar, né? Tô começando a conseguir juntar os cabelinhos dela. Ai que linda! Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a quantidade de brinquedos que a Bela ganhou. Dela, ela ganhou alguns brinquedos da priminha dela, né? Que é minha sobrinha. Que ela não tá brincando mais com os brinquedos e deu pra Bela. E alguns outros brinquedos... Ai que linda! Que fofa da mamãe! Ai boneca! Boneca, boneca! E outros brinquedos ela ganhou da minha ex-patroa. Era dos piazinhos dela, aí ela deu pra Bela. São vários brinquedinhos com musiquinhas, que ajudam a ensinar também, ensinam bastante as crianças também. Bela, vem cá! Ela tá vazando lá pra fora. Boneca da mãe? Boneca preciosa! Minha boneca preciosa! Quer ver? Ela quer pegar o papel. Eu vou deixar. Porque quando eu falo pra ela não, ela tá começando a aprender. Mas eu vou deixar ela. Ai, que bonequinha da mãe! Tá uma gracinha, ó só! Vamos lá juntar teus brinquedos, vamos? Vamos lá juntar teus brinquedinhos? Ela pegou um panfleto que veio ali da rua. Não, você não põe na boca, não. Isso aqui a mamãe pega a ração pro carinho. Hoje de cedo eu quebrei. Quebrei o copo que eu pegava a ração pro carinho. Vamos mostrar os brinquedos teus pro pessoal, Bela? Um tanto de brinquedo que você ganhou, vamos? Dá pra mamar? Dá pra mamar? Dá pra mamar? Olha, tem um monte de brinquedo pra você brincar aqui, Bela. Olhem, pessoal. Vou mostrar pra vocês todos os brinquedos que a Bela ganhou. Esses daqui, ó, são todos que eram da priminha dela, Yasmin. Olha a quantidade de brinquedos. Ursinhos, olha que gracinhas. Eu vou ver qual que tá mais sujo aqui, pessoal. Vou lavar e vou guardar. Tem muito brinquedo espalhado aqui em casa. Então, eu quero guardar e deixar só alguns pra ela brincar. Né, Belinha? Ai, que linda da mãe. Faz neném naná. Como é que é neném naná? Nã, neném. Faz neném naná? Nã, neném. Aquele ali, ó, foi a tia dela que deu a Bruna. Esse daqui, a mãe da Yasmin. Esse aqui foi a tia Duda, que deu pra ela. Esses daqui, pessoal, que eu comprei. Esse aqui foi meu presente, meu e do Fernando pra ela. Acho que foi mês-versário de seis ou sete meses, não tô lembrada. Aí, esses brinquedinhos eu comprei aqui. Comprei esse daqui num brechózinho, ó. Acho que foi dez reais. Comprei no brechó esse aqui. E daí, esses daqui é o que ela ganhou recente agora. Que foi, esses daqui não. Esses daqui foi o que eu comprei. Esses daqui da minha ex-patroa aí. Era tudo do piazinho dela. Eles cantam musiquinha. Vê, esse aqui. É hora de aprender. É hora de aprender. É hora de aprender. É hora de aprender. Ele tá começando a falhar. Essa aqui é a bateria dele, tá? Antes de ligar, porque ela tava ligada o tempo todo. A bateria dele começou. Olha que gracinha, pessoal. Três negocinho, coloquei. Então, tem esses daqui. A maioria tá com pilha. Só alguns que tá com... Deixa eu ver se tá ligado. Acho que tá sem pilha. Mas esses daqui são tudo musiquinha. Esse daqui. Tá ligado. Ó a Bela. Porque ela tá na fase de som, de música, né? É tudo que é barulho. Toca. Toca lá, Flor. Aqui, ó. Bate aqui. Bate? Ai, que graça. Isso. Pega o outro lado. Deixa eu ver ela pôr na boca. Tudo na boca. Então, ela tá com tudo isso aqui de brinquedo, pessoal. Eu tenho que dar uma geral. Não sei se eu vou gravar pra vocês aqui. Mas eu vou ter que dar uma geral neles. E... E guardar. E deixar só alguns pra ela brincar. Porque é bastante. Ainda bem que eu não comprei muita coisa pra ela. Eu ia comprar conforme ela vai crescendo, né? Porque daí ela brinca mais. Ela ganhou bastante. Agora não precisa comprar, não. Belim. Qual que você gosta mais, Belim? Falar tudo, né, filha? Você gosta de brincar tudo, né? Arrar tudo na boca. Ai, ficou mais gracinha, né, pessoal? De jardineirinha. E eu fiz duas... A mamãe abarrou a dor. Fez duas marixiquinhas. E você, Bela? Mamãe fez duas marixiquinhas? Deixa eu acender um pouco a luz, que tá um pouco escuro. Melhorou? Aê! Nossa, quanto brinquedo. Bem engraçadinho o brinquedinho, olha. Que engraçadinho, pessoal. Isso aqui tem uns... Uns negocinhos que eu coloco aqui dentro. Que gracinha. Belim. Ó, Belim. Ai, você gosta de música? Ela fica dançando. Não pode ouvir uma música que ela começa a... Quer ver? Agora não deu interesse, não. Tó. Tó, Fia? Balança assim, ó. Vamos fazer papá, então? Cadê a batedeirinha? Que a priminha deu pra você. Aqui. Aqui. Vamos fazer igual mamãe? Vamos fazer bolo igual mamãe? Aqui. Vamos fazer bolo? Vamos ver. Aqui. Aqui. Nós põe aqui dentro. Esses daqui, pessoal. Os primeiros brinquedinhos que ela ganhou. Foi da... Da priminha dela lá do norte. Marielle. Era aquela... Ela... De pôr na banheira, né? Quis brinquedinho de pôr na banheira. Os primeiros brinquedinhos. Ela brincou muito com esses daqui. Com esses daqui. Ainda brinca. Gosta de morder. Ó. Bonequinho da mãe. Bonequinho da mãe. Ó. Olha que legal. Vamos fazer bolo igual mamãe? Vamos fazer bolinho igual mamãe? Põe aqui pra nós fazermos bolinho. Hum? Assim, ó. Aqui, ó. Ó, Bela. Ó. Mamãe tá brincando com teus brinquedos. Você não brinca? Logo ela começa a brincar melhor, né? Com os brinquedos dela. Mas olhem o tanto de brinquedos, pessoal. Quantos brinquedos pra mamãe lavar e guardar. Que vai ficar espalhado pela casa da mamãe. Belinha. O que você quer? Você tá brincando? O que você quer? Ai, dá pra mamãe, então. Não, vai dar pra mamãe. Dá pra mamãe. Dá pra mamãe. Pessoal, saiu as fotos do... As primeiras fotos dela, da agência que a gente fez. É, o portfólio dela. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês. É, no vídeo, tá bom? Eu acho que lá pro final do vídeo, ou aqui no meio do vídeo, eu vou deixar algumas fotos do portfólio dela. Ficou coisa mais linda, pessoal. Muito fofura. Ela é super fotogênica. Ai, linda. Modelo da mamãe. Quem é a modelo mais linda da mamãe? Boneca? Boneca? Boneca, bonequinha, mais linda da mamãe. Da mamãe. Ai, que amor. Se a mamãe não aguenta com essa beleza de... Opa! Opa! Achei que ela ia se assustar. Que gracinha, neném da mamãe. Você vai ajudar a mamãe a lavar, Bela? Seus brinquedos? Hã? Vamos? Lavar os brinquedos? O que você quer? Ó, que ela quer a metade da colher. Você tá com fome? Você quer papá? O que você tá com essa colher na boca o tempo todo? Vai lá brincar com seus brinquedos, vai? Vai lá brincar? Ô, boneca. Vai bater na mamãe? Quem é a boneca da mãe? Ai, ai, pessoal. Olha que lindinha, pessoal. Bela. Ó. Esse daqui é do macaquinho. Esse macaquinho, olha que gracinha. Que a minha ex-patroa deu. É... Ela... Eu tirei pra mim poder lavar. Tá bem sujinho, daí eu tirei pra mim lavar ele. Aqui ele abre. É, neném. Uau, uau, linda. Uau, uau, neném. É o uau, uau da neném? É... Ai, é? É mesmo. É grande, uau, uau? Mostra o uau. Mostra o uau aqui pro pessoal. Ai, que bonito. É o Pluto, filha. É o Pluto. É. É. Vamos lavar o Pluto? Vamos? Vamos dar um banho nele? Ô boneca! Bela! Quem que é a boneca da mãe? Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Só queria mostrar pra vocês. Oi, princesa! Tá, vamos, mamãe, então. Ó, mamãe já comeu tudo. É? Gracinha. Ai, que gracinha da mamãe. Então, ela ganhou bastante brinquedo, pessoal. Que bom que eu não preciso comprar pra ela, né? Que benção de Deus. Princesa! Princesa! Ai, meu boneca. E um monte de brinquedo. No meio de um monte de brinquedo, né, Ben? Agora vamos guardar que você vai ficar só com um pouquinho só. Vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. É... Eu queria mostrar pra vocês a quantidade de brinquedo que ela ganhou. Agora eu vou dar uma geral, vou guardar e vou deixar só alguns pra ela brincar. Que é bastante e ela só... Só fica sujando, né, no chão aqui, por aqui, fica só juntando sujeiro, só. A ideia ruim que ela tudo coloca na boca, lá. Tudo coloca na boca. Vou lavar e vou deixar alguns pra ela brincar. Eu vou... Vou... É... Fura. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que você está fazendo, Bela? Deixa um like no meu vídeo, curte, compartilhe, se inscreva E até o próximo tchauzinho